Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online. Galera, é o seguinte, vim trazer um modo honesto aí pra ganhar dinheiro aí no GTA. Um modo honesto que ganha muita grana, né? No caso, quando você aproveita aí os modos adversários que tá com duas vezes moeda de GTA e duas vezes RPI. Então, esse modo aqui eu tô trazendo pra quem não tem dinheiro aí pra comprar um motoclube. Às vezes a pessoa reclama, ah, sai um glitch aí e não tem dinheiro pra comprar um motoclube. Então, você faz esse método aí com questão de uma hora. Que você faz esse método aí, você já consegue comprar seu motoclube até um pouco a mais. Porque você ganha 800 a 900 mil por hora aí, beleza? E também pra quem não gosta de fazer glitch e quer ficar milionário, com esses modos aqui vai jogar um pouco mais. Mas com esses modos você consegue sim, tranquilo. Aí jogando aí, sei lá, umas 3, 4 horas por dia, você consegue fazer uns 4 milhões aí, beleza? Se jogar um pouco mais aí, uns 5 milhões aí você faz jogando umas 5 horas por dia, beleza? Apesar de ter que jogar um pouco mais, mas dá pra fazer. Então, pessoal, vocês a parte start no controle de vocês aí. Vocês vão em GT Online, serviços, jogar serviços. No caso, adicionados a favoritos, né? E vai em missões e acha aí no rastro do helicóptero. Então, galera, esse método aqui é um método... Esse carro que a gente vai pegar aqui é um método aí pra pegar o Sentinel, no caso. Só que é um método pra você não precisar esperar até de noite aí pra você pegar ele, beleza? Ó, vocês vão ter que ficar fazendo esse processo aqui, ó. Vou mostrar aqui no mapa pra vocês. Vai ter, vai ter aqui, ó. Essa aqui é a Los Santos do aeroporto. Quer ver? Aqui tá a Los Santos do aeroporto, beleza? Aquela Los Santos perto do aeroporto. Beleza? Você vai ter que ir daquela Los Santos, peça a Los Santos perto da garagem da Popular 2 aqui, ó. Você vai ter que fazer esse esquema. Daqui, vai pra essa Los Santos. Lá você vai encontrar um carro, volta e pega outro carro nessa Los Santos aqui. Vai ser assim. Beleza? Eu dei uma cortada aqui pra adiantar. Beleza? Eu tô aqui na Los Santos do aeroporto já. É o seguinte. Agora, você chegou na Los Santos do aeroporto, o carro não apareceu, você vai fazer esse esquema aqui. Vai até ali, volta, pegou o carro, aí você vai lá pra Los Santos, guarda o carro, né? Guarda o carro na garagem pra você salvar o carro aí, no caso. Aí você vai lá pra Los Santos, e lá na Los Santos, se o carro aparecer, você pega o carro, guarda na garagem. Eu aconselho você ter uma garagem entre esse trajeto que eu mostrei no mapa aí pra ficar mais fácil pra vocês não terem que deslocar pro outro lado pra guardar o carro aí. Beleza? Aqui é bem tranquilo. Geralmente, quando aquele helicóptero começa a pousar ali, geralmente o carro respawna. Então, é isso. É fazer esse trajeto aqui, é o mesmo esquema daquele trajeto pra pegar o Sabre Turbo, porém, você tá usando o Sentinel. E um aviso, galera, muitas vezes não vai chegar o Sentinel. Às vezes vai aparecer outro carro do outro lado. Vai pegar o carro e guarda na garagem também, porque eles valem dinheiro. Qualquer carro do outro lado que aparecer, que dá pra guardar na garagem, pode guardar. Que vale uma grana. E, de vez em quando, vai aparecer um stunado ali também, porém, super. Você não vai conseguir guardar. Aí, galera, ó, deu certo. Ó, respawnou aqui, ó. Beleza? Aqui, agora, eu vou pegar esse carro. E vou fazer aquele caminho lá pro Otelo Santos, beleza? Eu tenho uma garagem aqui, a Popular 2, que tá lá perto do Otelo Santos, né? No caso, eu vou daqui até lá. Daí, chegando lá, eu guardo esse carro e pego o próximo carro, beleza? Aqui, ó. Pessoal, não se esqueça de deixar aquele like maroto. Se inscrever no canal, se não for inscrito. Compartilhar o vídeo aí pra ajudar na divulgação. E assina o sino aí pra você estar recebendo o vídeo do canal sempre quando sai aí, beleza? Vou dar essa adiantadinha aqui. Já volto. Vamos lá. Música O carro respawna bem de frente aqui, beleza? O segundo carro que eu vou pegar aí No caso, eu vou guardar ele na garagem Não é interessante vocês fazerem o que eu fiz ali Porque eu fiz aquilo ali só pra mostrar pra vocês Porque se o carro respawnar ali e vocês estão contra o carro Vocês vão acabar perdendo um dos carros, beleza? Beleza? Entrou aqui na garagem Guardou o carro, o que eu faço? Como eu passei ali e ele não respawnou? Eu dou um tempinho aqui na garagem, né? Pra dar um tempo do respawn Que nem é tanto o caminho que você faz Em si o tempo que você demora pra chegar ali É o tempo de respawn dos carros mesmo Seria isso, beleza? Aqui eu vou dar uma enroladinha Entro no carro aqui Esse aqui é um carro que aparece ali também Mas porém, só se você tiver outro, né? Outra dubstar dessa pra ela aparecer Eu dou uma enroladinha aqui Uns 5 segundos no máximo aí Agora eu vou lá, pego o carro de novo Beleza? E vou lá pra Los Santos Se aparecer outro carro lá O que eu faço? Eu pego aquele carro Guardo na garagem E continuo fazendo esse caminho Lembrando que A vantagem dessa missão É que você não precisa Esperar até dar as 10 da noite Pra pegar naquele outro método De pegar o Sentinel, beleza? Esse é um carro que vale de 15 a 17 mil De 14 a 17 mil aí É um carro interessante Aí galera, spawnou de novo Tá aqui a versão azul A versão roxa, né? Na verdade Essa roxa é bem mais bonita E... E na verdade ela vale mais, né? Esse aqui vale mais Eu não vendi eles agora Mas deve valer uns 17 mil 17 mil, alguma coisa Beleza? Então galera, agora é o seguinte Agora eu vou guardar esse carro na garagem Beleza? E daí a gente vai fazer Depois que eu encher a garagem Eu vou fazer o modo adversário Pra me vender um carro Fazer o modo adversário em 40 minutos Assim que eu trocar de modo adversário Eu vendo outro carro E continuo fazendo Pra maximizar o ganho de grana aí Beleza? Lembrando galera Se vocês fazerem certinho E jogar esses modos adversários aí Que tá em duas vezes É... No caso duas vezes moeda de GTA Vocês conseguem ganhar A grana que eu falei tranquilo Beleza? Minha garagem tá cheia Mas eu vou substituir um carro desses aqui Só pra vocês verem Que vai ficar No caso os três, né? O outro aquele carro eu já tinha E lembrando galera Pode ser o Sentinel Mas não precisa ser o Sentinel Na versão Tunada Você pode pegar aquele Sentinel que você acha na rua Qualquer horário Ou o Tunado Se você tiver melhor Responda mais rápido com o Tunado E lembra Que muitas vezes Aparecem outros carros também Não é... Não é... Não é sempre que vai aparecer o Sentinel A maioria das vezes é o Sentinel Mas pode começar a aparecer Sabre Outros carros aí Por questão desse respaldo Ser meio aleatório Beleza? Mas usa o Sentinel Que a maioria das vezes é o Sentinel Aí galera Tá aí os carros Beleza? Então vamos agora Ao nosso serviço aí Beleza? Pessoal Você aperta Start No controle de vocês Vão em GTA Online Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar E modo adversário E vocês vão achar aí É Luta no Limbo Esse é o melhor modo Pra ganhar dinheiro De todos os modos A Vingança Motorizada Tá com duas vezes Você ganha muito dinheiro também Já fiz um vídeo Sobre Vingança Motorizada Jogernald Também você ganha muito dinheiro Também tá com duas vezes Moeda de RP Mas o Luta no Limbo É o que dá mais grana De todos eles Eu testei Eu joguei muito Vingança Motorizada Joguei qualquer um Dos outros modos Adversário Pra tentar ganhar grana Mas o que eu ganho mais dinheiro É no Luta no Limbo Beleza? O sistema do jogo aqui É tranquilo É de dia Se você tiver de anjo Você vai atirar No caso Você vai ter arma Pra atirar Pra matar os caras E a noite Você vai ter Vai ter só um machado Pra matar os caras Então no caso A noite Você tem que esconder No caso Seria Esconde de noite E caça de dia Mais ou menos Seria aí Essa A mecânica do jogo E se tiver de demônio É invertido Beleza? Aí só muda De dia você Corre E a noite você atira Beleza? Que galera É bem tranquilo E vocês tentam conseguir O máximo de kill possível Que quanto mais kill Mais dinheiro Beleza? E assim Se você Até você acostumar Se você não jogou ainda Quando você tiver De demônio Ou de demônio Aonde tiver A noite Tenta esconder Mais pra você Não perder kill Beleza? Só tenta segurar Pra pegar os caras Só a hora que Você vê que dá Pra pegar mesmo Não sai de frente Com os caras Não Porque se você sair de frente Você não vai conseguir Porque eles tem arma E você não tem Você só tem um machado Beleza? Então galera É isso Faz esse esquema Que eu tô falando Pra vocês aí De vender os carros Enche a garagem de carro Vende os carros E no caso Faz missão Até dar Da grana Faz o modo adversário Até dar A hora de você vender Pra conseguir mais grana Na verdade O carro é o que vai Dar menos dinheiro O que dá dinheiro De verdade É o modo adversário Beleza? Então É mais ou menos isso É fazer isso E ganhar o máximo Que vocês conseguirem Essa aqui Não vai dar tanto Porque como eu disse Ela dá bastante Mas porém Tem menos player No caso A gente tá Dois contra dois Até interessante Se vocês tiverem Quatro amigos No caso Dois contra dois Vocês podem jogar E deixar Tipo assim Fazer um esquema Pra vocês ganhar Um matando o outro Tipo um ganha um round Outro ganha outro round Até terminar a partida Vai dar muito dinheiro Só que pra quem ganhar Vai ganhar mais E pra quem perder Vai ganhar menos No caso Mas aqui No esquema aqui É acabou Mas no esquema aqui Quem perde também Ganha metade Beleza? Vamos ver quanto Eu ganhei aqui É o 138 mil Uma partida Deve quatro rounds Não chegou a sete minutos Aí cada round Então foi uns Vinte e poucos minutos Eu ganhei 138 mil Porque tinha duas pessoas Se tivesse mais player Eu tinha ganhado Pelo menos 250 mil Então galera É só fazer esse esquema Que vocês conseguem Juntar uma grana legal Pessoal Então espero que tenha Ajudado vocês o vídeo Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até mais Fiquem com Deus Fiquem com Deus